Tá na linha com a gente, Maero, Luiz Carlos Amarco, secretário municipal de saúde da cidade de São Paulo, pra falar justamente isso que você tá citando aí, né, sobre os números, a realização do carnaval, embora a gente não tenha carnaval de rua, secretário, aparentemente, ou oficial, a gente vai ter aglomeração e os desfiles lá no AIMB. Queria começar, claro, agradecendo a sua presença aqui, te dando o meu bom dia e perguntando como é que tá a situação da pandemia da Covid-19 hoje aqui na cidade de São Paulo. Bom dia, Ivan, tudo bem? Tudo bem. A Covid, ela está controlada, né, nós estamos, assim, com um número cada dia menor de casos de contaminação pela Covid-19. Nós continuamos fazendo o sequenciamento genômico semanalmente pra verificar se tem alguma nova variante acontecendo na cidade de São Paulo e uma notícia boa, inclusive, que às vezes tem semana que a gente não tem caso positivo pra poder fazer o sequenciamento em algumas regiões da cidade, né. Isso demonstra uma queda acentuada da Covid na cidade de São Paulo. O número de leitos de UTI tem sido, a ocupação tem sido muito baixa, de enfermaria também, mantendo uma taxa de ocupação aí de 15% em UTI e 9% em enfermaria. Inclusive, esse número é baixo, com o número de leitos que a gente diminuiu ao mínimo, ao mínimo, pro atendimento da população. Em números inteiros, nós temos 26 pacientes internados em UTI e 26 pacientes internados em enfermaria também. Então, é cada dia menor o número de atendimento pra Covid-19 na cidade. Um arrefecimento, desculpa, da pandemia, que possibilitou, então, que tivéssemos esse carnaval fora de época. Eu queria saber como é que vai ser esse monitoramento, né, porque a gente viu governo, a cidade também, mas o governo, de modo geral, tomando algumas decisões e sempre com aquela vigilância, né. A última, talvez, mais importante, o fim da obrigatoriedade dos da máscara, né, e que também não provocou um aumento do número de casos. Essa vigilância continua também durante essas festas, secretário? Continua. Nas festas, nós fizemos várias reuniões com a Liga da Escola de Samba pra poder manter o controle durante a festividade, né. E acertamos com ele que os fulhões e as pessoas que vão assistir ao desfile, que tenham um controle, tenham o maior número possível de entradas pra evitar aglomeração, que seja exigido passaporte de vacina com pelo menos duas doses. Inclusive, isso é importante não pela população da cidade de São Paulo, porque a população da cidade de São Paulo tá com a vacinação 100% completa, mas nessa festividade nós temos muitas pessoas de outras cidades, outros estados, inclusive até de outros países. Então, pra que a gente tenha um controle de quem tá frequentando o espaço e ter algum controle sobre como tá a vacinação dessas pessoas. Bom, falando em vacinação, né, secretário? Vou fazer a pergunta da Elisabeth, que é também de muitos ouvintes nossos, né. Como é que vai ficar a vacinação nesse feriado, amanhã e fim de semana? Porque tem muita gente que, às vezes, não tá bem informada, vai procurar uma UBS, não é, né. No feriado são outros horários, outros postos, né. No final de semana, nós vamos manter a vacinação nas UBSs e amas integradas, que estão abertas nesse espaço, né, direto, e domingo no parque e na Avenida Paulista. Ah, então a população pode garantir, né, a vacinação nesse feriado. Não só vacina pra Covid, né, secretário? É, na gripe também, né. Isso, isso, isso. Muito bem. Bom, a gente queria falar um pouco do protocolo ainda do Carnaval. Acabou que toda aquela discussão lá no começo, né, secretário, sobre algumas medidas que as escolas teriam que adotar, a gente chegou a cogitar, por exemplo, as baianas desfilando de máscara e tal, acabou que muita coisa foi mudando ao longo desse período, né. Hoje, a única restrição que há, de fato, pra entrar nesses eventos, que a gente sabe que eventos privados também vão ocorrer na cidade de São Paulo, é o passaporte da vacinação, né. E aí eu queria que o senhor aproveitasse pra, mais uma vez, explicar aqui pro nosso ouvinte o que que é hoje, pra Prefeitura de São Paulo, considerado um esquema vacinal completo. São, eh, as pessoas terem pelo menos duas doses da vacina. Tá, pra poder frequentar esses locais. Aí, hoje em dia, a gente, eh, faz uma campanha forte que as pessoas continuem vacinando as crianças, os pais levando as crianças para vacinarem, que a gente conseguiu um 85% da primeira dose, 52% da segunda dose nas crianças. Então, a gente continua, eh, insistindo pra completar a vacinação nas crianças, né. Os idosos, eh, tomarem a quarta, a quarta dose, se já, depois de completarem quatro meses da terceira dose, e, 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 no mínimo, pra frequentar, eh, essas, esses espaços com um, um número maior de pessoas que tenha, pelo menos, duas doses da vacina. Muito importante isso que o Secretário Municipal de Saúde, Luiz Carlos Amarco, falou agora, né, São Paulo, que só foi possível, eh, liberar o uso de máscara, só foi possível melhorar de forma significativa os números e também a taxa de internação e liberar também os eventos, né, Ivo, como o Carnaval, por causa do avanço da vacinação. Então, gente, aproveita, né, se não tem tempo durante a semana, tá aí o feriado pra poder vacinar. A gente conversou aqui na Bande News FM com o Secretário de Saúde de São Paulo, da cidade de São Paulo, Luiz Carlos Amarco. Secretário, muito obrigada, viu, pelas informações e um bom Carnaval pro senhor. Muito obrigado, bom Carnaval pra vocês. Eu que agradeço poder informar a população de uma maneira correta de se divertir nesse Carnaval na cidade de São Paulo. Exatamente. Obrigada.